Nós temos aqui uma carcaça de Shunt e ela está sendo protegida por dois hipoespinos E também tem o hipoespino lá do outro lado, mas eu não sei se ele faz parte dessa família aqui Eu acho que não, porque... sei lá, tá longe E eu estou aqui de Neurouta junto com um parceiro Mandar amizade pra ele, encontrei aqui enquanto ele tava tentando pegar a carcaça do Shunt Mas agora ele parou, não sei porque ele tá girando Ele tá meio louco, galera, eu acho que ele... eu acho que é a fome que tá afetando ele Tá deixando meio, né... Já tô mandando aqui algumas ameaças para o hipoespino que só se levantou E não tá gostando nada Mandou aqui um grito na minha cara Chegou aqui o outro hipo Mandar mais uma ameaça Eu acho que eu tinha visto alguns tiranossauros rex aqui em cima Mas já foram embora Tinham dois tiranossauros, galera Sério E eles saíram daqui Ó, vou chegar correndo aqui Opa Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Nossa, velho Não, não, não Não, 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 não Quase me pegou Nossa, vai, vai, tripla Caraca, sério Foi por muito porro cu Na moral Na moral Não brinco mais Chega, chega Eu só tava testando Isso, só porque eu tava testando ele Cara, eu... Eu não sei como é que não me acertou Não me acertou porque não quis, sei lá Ou também errou, né Eu tive sorte, pode ser Ou é habilidade Habilidade aqui do Neuro Claro, né Tinha que salvar a gente Mas sabe o que que é isso? Isso é mentira E agora chegou o outro Shunt aqui Tem dois Bom O Neuro Útil Eu acho que foi capturado já Não tô vendo o Meliante Mas a galera de Hipo Espino tá lá Esse Shunt aqui parece que não gostou da minha presença Vou mandar amizade pra ele Calma aí Eu sei que eu sou um Neuro Mas eu não sou tão poderoso assim A ponto de enfrentar o Shunt Humildade eu não preciso nem falar Porque parece no meu rosto Bom Tem ali os Impos E tem o nosso amigo Que não sei se tá vivo Tem aqui os dois Shunts E tem o filhote de Hipo Espino lá na ilha Eu posso de repente ir pra lá E parece que eram mesmo da mesma família Eu achei que não Mas Pelo visto são, né Ah não, o cara tá aqui, ó Oh, tem outro Eita, nossa Chegou do nada aqui Parece que tinha chegado mais um Neuro aqui, ó Eram quatro, então Contando comigo Eles provavelmente vieram do mato Enquanto eu tava pra lá Junto com os Shunts Vamos dar amizade Opa Vamos ver Será que vão querer caçar? Aí, ó Vamos chegar aqui atrás E dar uma mordida, ó Opa, opa, opa Caraca, não tão deixando, velho Não que eu precise, né Eu só tô zoando aqui em volta É, que cara mais engraçado Ih, já ficou em posição de bote Não, sério Os Neuro querem caçar aqui o Ipo Ah não Vem aqui comer a carcaça Beleza Vamos comer, então Opa Tá muito perto, galera Tá muito perto Deixa a nossa carcaça aqui E vocês ficam com a de vocês aí do outro lado Já tá ficando de noite? Não sei Chegou uma nuvem aqui Tá, vamos comer Tá vindo alguma coisa? Não Olha, sentaram aqui Mandar amizade agora Paz entre os clãs Paz entre os clãs Aí, ó Uma dancinha, né Claro, pra fortalecer a amizade O outro aqui tá em posição de bote É o mandando amizade E o cara ameaçando Tá bom, né Depois toma uma mordida Não sabe porquê O nosso grupo aqui tá muito louco Sério Tem um que não para de girar Ainda tá girando E o outro tá ameaçando Ir pro Espino e de costa ainda Não dá nem pra entender E agora correu pra ilha lá, ó Tá, né Vamos pra lá, então Vamos sair nadando aqui Se afastar um pouquinho Pra recuperar Tá vindo pra cá o hipo Ah, tá aqui o filhotinho, ó Vamos morder ele Eita, calma Tá ameaçando Ah, o ninho tá aqui na ilha Agora eu entendi Nossa Ó, o outro foi morder ali Caraca Fugiu Vou fugir Loucura isso aqui, sério Eu nem sabia que o ninho tava na ilha Agora eu entendi porquê que ele voltou pra pegar ali E tá ameaçando lá, ó Tá brabo Tá, vou me afastar um pouco Vou deitar aqui porque Já gastei estamina demais correndo e pulando Não que eu esteja muito cansado Mas é porque qualquer estamina é bom pra gente, né É verdade Eu acabei voltando aqui pra ilha Do outro lado tá o hipo espino, aliás Eu vim aqui buscar o meu amigo Só que infelizmente o outro foi devorado Agora só tem ele E eu não sei porque ele tá correndo em direção ao hipo Cara, tá louco Volta pra cá Não, agora ele saltou aqui Beleza Vambora então Já mandar socorro Porque ele mandou também A gente vai atravessando Não dá pra enxergar nada nessa escuridão Sério Ficou de noite Não faz tanto tempo assim Eu acho que é bom a gente sair correndo aqui Até pra explorar um pouquinho a ilha Vambora E também a gente pode tentar encontrar alguma outra coisa Ou algum outro neuro por aqui Tem essa possibilidade Encontramos aqui uma árvore Pra gente se estabelecer por enquanto E também acabei de escutar alguns ceratossauros aqui em volta De repente a gente pode tentar ver se tem algum filhote Entrar ali no meio, né, deles Se forem mais de um E também tem aqueles chantugossauros que estão por aqui A propósito eu acho que eu tô enxergando Não sei se vocês estão vendo Mas ele tá bem ali no canto, ó Dá pra ver o contraste com o laguinha Só tem ele Ah não, tem outro ali, ó Bem na frente Beleza Tá, tem dois chants ali Então a gente pode ficar aqui até amanhecer A propósito agora não falta muito Então vamos ficar aqui deitadão Aí depois a gente segue viagem, né Ou segue atacando, eu não sei Vamos verificar aqui em volta Antes de realizar algum movimento Então, acabou de ficar de dia E o nosso amigo ele tá indo em direção aos hipos Não sei porquê, ele tá louco Ele acha que ele é um hipo agora Tá lá se comunicando com eles Vai tomar uma mordida E vai falecer, certeza Tá, o hipo passou por ele Teve sorte porque eu acho que eles acabaram de comer uma carcaça Tá, eu não vou lá Vou deixar o cara ali Até porque a gente ficou a noite inteira aqui basicamente Correndo pra lá e pra cá Pegando um Ava e olhe lá E ficou por isso mesmo Então, vou me afastar dele agora O grupo se desfez Dois faleceram Um tá meio louco E é isso aí É, tá bom Acabei de ver aqui de longe Um giganotossauro Eu tô indo em direção a ele Tomara que eu consiga chegar até lá O problema é que Se eu chegar até lá Tipo Tá Vou caçar o bicho Não sei Tô ficando com fome já, né E com sede também Poderia ter tomado água antes Mas acabei me aventurando aqui E esqueci de tomar Mas beleza Ele estava aqui pra cima Vamos ver Se ele está aqui ainda Era por aqui, ó Será que ele foi pra cá? Vou mandar uns gritos pra atrair ele De repente ele tá com fome Ele pode tentar caçar a gente Aí depois a gente caça ele E era um adulto ainda Será que tá aqui mesmo? Vamos ver Mandar amizade Uns gritos Ih, rapaz Eu acho que eu perdi o cara de vista Tem uns 4 metros de altura E eu perdi ele Mas olha só Não encontrei o giga Mas encontrei um avinha Ele já tá correndo Pera aí, Ava Calma aí Rapidão É só uma mordida Aí, ó Pronto Aí Eliminado Muito fácil Muito rápido Caraca, nem tinha visto aquela carcaça Desculpa aí, Ava Até casei à toa Conseguimos agora encher o nosso bucho Muito bom Eu vim aqui na carcaça Pra ver o tamanho dela Porque eu tava vendo de longe E achei ela muito grande E realmente Não faço ideia do que que é Pode ser portasauro Camara Olha isso Eu consigo entrar dentro Cabe eu aqui, ó Ó Nossa Maneiro Eu acho Que é de um camara Ou de repente De um portasauro Meio jovem Acabei chegando aqui no Golf Já que eu tava ficando com muita sede Saca só quanto que eu tô Agora a gente pode tomar água aqui tranquilamente Já dei uma averiguada antes até E aparentemente não tem ninguém Então a gente tá safe aqui por enquanto E eu vou ficando por aqui, né Espero que vocês tenham gostado Se divertido Deu pra dar uma animada ali no começo Ainda mais com o nosso time De malucos Mas é isso aí Valeu a todos Muito obrigado Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E também acessar aí na descrição A loja do canal E também Caso você queira ser membro Tá tudo aí certinho Compartilha esse vídeo Caso você gostar Valeu E fui Até a próxima Tchau Tchau